Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Pão Pão, beijo, beijo, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá sim receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha, porque ele é super, super importante. Vamos ao vídeo. No Rio de Janeiro, Luísa chega no bar onde o Círio está a esperando. Luísa nota que o Círio está todo machucado. Luísa diz o que houve com seu rosto e o Círio diz nada não, no caminho eu te explico, Luísa está tudo bem, eu sofri apenas um pequeno acidente. E a Luísa diz acidente e o Círio diz vamos para casa, Luísa, onde estão as malas? E a Luísa diz estão no táxi, mas me conte o que aconteceu. E o Círio diz, Luísa, no caminho eu te conto, mas agora a gente precisa voltar imediatamente para o Rio, eu vou tentar explicar o máximo que eu puder. E a Luísa diz você está muito ferido e o Círio diz que nada, já levei surras piores. Enquanto na casa da Joana, Joana chega e a Nina diz, chegou cedo mãe, está tudo bem? E a Joana diz, eu pedi para sair mais cedo, eu estava preocupada com você, mas pelo jeito está tudo bem? Nina diz sim, está tudo bem sim mãe. Joana diz, ah Nina, antes que eu esqueça, amanhã cedo, por favor pegue a tua identidade e coloque dentro da minha bolsa, levanta, assustada e diz mãe, porque a senhora quer a minha carteira de identidade. E a Joana diz, aquele tal detetive pediu, mas não se preocupa, fica sossegada, ele garantiu que é apenas coisa de rotina. E a Nina diz, mãe, a senhora caiu nessa? Claro que eles descobriram que eu entrei sim no quarto da Mama Vitória, mãe. E a Joana diz, será Nina? Será? Nina chora e diz, mãe, eu não quero empresa, mãe, eu não quero empresa, eu não quero, eu não quero empresa, por favor. Nina abraça forte a Joana. Nina chora muito, ela está com muito medo de ser presa. Joana diz, calma Nina, calma. Nina implora para Joana não deixar ela ser presa. Nina pede para Joana tentar arrumar o dinheiro para resgatar as joias da Mama Vitória com o pai dela. Joana diz para Nina que ainda não encontrou, não, um jeito de arranjar o dinheiro necessário para tirar as joias da Mama Vitória do penhor. E ainda deixar claro que não passa nem pela sua cabeça a ideia de pedir o dinheiro emprestado para o Geraldo, o pai da Nina. Enquanto isso, na casa do Júlio, Júlio está aflito, preocupado com a demora da Mizi. Mizi e Milica chegam e o Júlio diz, ô mamãe, eu não pensei que a senhora fosse voltar tão tarde, veja que horas são. E a Mizi diz que tarde, que nada, meu filho, mal escureceu. Vamos, Milica, vamos na cozinha preparar um lanchinho. Milica olha para o Júlio, veja que ele está furioso e diz, eu acho melhor, Mizi, deixar o lanche para outro dia. Eu moro muito longe, até eu chegar em casa, já é muito tarde. Enquanto na casa da Mama Vitória, Soró chega na cozinha e diz, dá licença ao Mama Vitória, a senhora mandou me chamar antes. E a Mama diz, Soró, você ainda não foi para casa? E o Soró diz que não foi não, que não foi não, que estava tomando coragem para dar uma palavrinha com a Mama Vitória. Enquanto isso, Ciro e Luísa chegam no Rio de Janeiro. Ciro diz que vai se hospedar em um hotel. Eles chegam no hotel e é um hotel muito simples. E a Luísa pergunta o porquê o Ciro vai ficar lá, porque ele não vai para a casa dele. Ciro explica para a Luísa que prefere se esconder lá por uns dias, até os seus ferimentos sararem. Desta maneira, não irá preocupar a Donana e a família do Soró, que moram com ele, porque se a Donana visse ele todo machucado, ela ia ficar muito preocupada. Depois, Ciro vai conversar com o doutor Shaddad e diz para o doutor Shaddad que não vai demorar para tirar a Maria Helena das garras daquele homem, que ele vai sim cuidar da Maria Helena pessoalmente. Enquanto isso, gente, a Joana resolve ir falar com o Geraldo. Joana chega na casa noturna, onde o Geraldo trabalha. Geraldo está lá olhando as meninas dançarem. Joana fica observando de longe o Geraldo ali. Ele nem percebe que ela está o olhando. E esse foi o resumo do capítulo. O que vocês acharam, gente? Escrevam nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus! 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 Obrigado.